Eu não estou de luto. Eu não estou de luto nessa segunda-feira aqui em São Paulo chuvosa e fria. Eu não estou de luto, nem decepcionado e tão pouco frustrado. Por que não? Porque eu li na Bíblia, em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, o seguinte versículo. Olha o que diz. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sob o trono. Eu não estou de luto porque meu Deus vive. Eu não estou de luto porque ainda que a cadeira em Brasília tenha mudado, o trono nos céus continua intocável. Continua intocável e Deus continua no comando de tudo. Deus está no comando e eu posso orar, eu posso crer, eu posso confiar e eu posso adorar. Eu posso ter esperança porque o meu Deus continua no comando. E é com essa certeza que eu te digo, não tem por que luto, nosso Deus vive, está no comando.